Estrangeiros que queiram comprovar que dominam o português tem até o próximo dia 23 para se inscrever no exame de proficiência em língua portuguesa. A reportagem é de Adriana Franzin. A oportunidade de estudar no Brasil e a vontade de voltar ao Togo, na África, com o diploma de nível superior, fizeram o estudante Vianney superar as dificuldades com o idioma totalmente novo. O que é mais difícil é a pronúncia para nós estrangeiros, a pronúncia, porque nós falávamos francês. Há menos de seis meses no Brasil, ele e os amigos de Benin, também na África, vieram em busca de ensino de qualidade. Foi na Universidade de Uberlândia para fazer os cursos de biomedicina. O Brasil tem um sistema educativo muito bom e muito legal. Mas para ingressar nas universidades brasileiras, os estudantes estrangeiros precisam comprovar que conhecem bem a língua. Por isso, foi criado o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, o CELP-BRAS. O documento também é obrigatório para validar o diploma de profissionais estrangeiros que pretendem trabalhar no país. Para conseguir o certificado, os interessados precisam fazer uma prova. Eles têm que ver um vídeo, ouvir um áudio e ler dois textos, provavelmente, jornalísticos. Então, produzir quatro redações em três horas sobre esses materiais. O CELP-BRAS é o único certificado de proficiência em português como língua estrangeira reconhecido oficialmente. O documento é aceito internacionalmente por empresas e instituições de ensino como prova da competência no idioma. O Brasil hoje atrai várias pessoas de outros países que desejam estar no Brasil, que desejam aprender a língua portuguesa, que passa a ser uma língua importante não só na ciência, mas também no mercado profissional. Então, nós estamos cada vez mais aprimorando, relacionando-nos com o Itamaraty para que nós possamos ter essa aplicação desse teste de uma forma bem sistematizada, bem organizada. Nós estamos ampliando o número de países para que nós possamos, então, atender essa demanda que está crescente no interesse pela língua portuguesa. As provas estão marcadas para os dias 24, 25 e 26 de outubro e as inscrições podem ser feitas pela internet no portal do INEP.